Fala pessoal, vamos continuar a praticar questões aqui para a Prefeitura de Gramado. Estamos respondendo questões da nossa apóstola digital com 50 questões sobre a lei orgânica do município e sobre a Constituição Federal, a apóstola direcionada aqui para o processo seletivo da Prefeitura de Gramado. Estamos praticando algumas questões para a gente ver como que esses temas podem cair na nossa prova e para a gente conhecer também aqui a nossa apostila por dentro. Vamos para a terceira questão sobre a lei orgânica do município para quem quiser acompanhar. A questão diz o seguinte, compete ao município no exercício de sua autonomia. Primeiro detalhe aqui pessoal, compete ao município. Todos os artigos que falarem sobre as competências são artigos muito importantes e geralmente caem nas provas. Aqui, compete ao município no exercício da sua autonomia. 1. Organizar-se administrativamente, observando apenas a legislação federal. 2. Elaborar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. 3. Administrar seus bens, adquirí-los e aliená-los. Aceitar doações, legados, heranças e dispor de sua aplicação. Qual será aqui o nosso gabarito da questão de número 3? Vamos verificar nessa mesma apostila. A gente tem aqui no final de cada bloco o nosso gabarito e comentários. Essa parte aqui de azul na nossa apostila. Terceira questão, que a gente consegue responder com o artigo 6º. Olha o que que diz. Compete ao município no exercício de sua autonomia. São várias competências. Primeira competência, organizar-se, a gente pode gravar aqui os verbos, organizar-se, administrativamente. Observadas, há legislação, legislações federal e estadual. Pessoal, olha que interessante. Federal e estadual, a nossa questão dizia, organizar-se administrativamente, observando apenas, olha o detalhe, apenas a legislação federal. Isso aqui é falso. Nosso primeiro tópico está errado. Não é somente a legislação federal. É a federal e também a legislação estadual. E aqui, pessoal, na hora da prova, a banca pode mudar algumas palavras ali, substituir, mudar, para tentar confundir o candidato. Por isso aqui, o primeiro tópico está falso. Compete ao município no exercício da sua autonomia. Aqui no item 2. Voltando para a questão. Nosso item 2 diz. E é o que diz aqui o terceiro tópico. administrar seus bens, adquirí-los, aliná-los, aceitar doações, legados, heranças e dispor da sua aplicação. Também está correto. A questão quer saber quais os itens corretos, o 2 e o 3, gabarito C de casa. Apenas 2 e 3 são os nossos itens corretos. Vamos ver a nossa terceira questão. Gabarito, letra C. Esse artigo 6º é um artigo muito grande. Tem vários tópicos, vários incisos. Deixo aqui também para vocês lerem e revisarem em casa. Questão de número 4. É de competência comum do município com a União e o Estado. Olha só, pessoal. Aqui temos um detalhe. É de competência comum do município com a União e com o Estado. Pessoal, aqui tem diferença. Lá em cima, na terceira questão, era a competência do município aqui no exercício da sua autonomia. E aqui é a competência do município juntamente com a União e com o Estado. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Será que compete tanto ao município como à União e o Estado? 2. Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública. 3. Promover o ensino, a educação, a cultura, a tecnologia e a ciência. Está correto ou estão corretos? Apenas 1, apenas 2, apenas 2 e 3, 1, 2 e 3. Qual será que o nosso gabarito dá questão de número 4? Vamos ver o artigo que responde a nossa questão. Artigo 8º da Lei Orgânica Municipal. Diz o seguinte, que é de competência comum, olha o detalhe, comum do município, do município, com a União e com o Estado. Quais são essas competências? Vamos ver novamente os verbos. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Compete tanto ao município como à União e também ao Estado. Olha aqui na questão, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e também conservar o patrimônio público. Correto, compete a todos esses entes. Depois, zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública. Aqui, pessoal, na hora da prova, a banca pode dizer assistência privada. Então, fiquem atentos, se a banca mudar isso aqui na hora da prova, não é assistência privada, e sim assistência pública. Zelar pela guarda da saúde, higiene, segurança e assistência pública. Corretíssimo. Terceiro, promover o ensino, a educação, a cultura, a tecnologia e a ciência. Compete a todos eles. Promover o ensino, a educação, a cultura, a tecnologia e a ciência também está correto, pessoal. Essas competências são comuns ao município, União e ao Estado. Gabarito letra D, 1, 2 e 3 são aqui os nossos itens corretos. Esse artigo também é grande, tem vários tópicos. Leiam, revisem, destaquem principalmente aqui os verbos. Zelar, novamente o verbo zelar, aqui o verbo promover. Gravem esses verbos para vocês memorizarem os principais pontos. A nossa apostila está na promoção. São 50 questões sobre a lei orgânica municipal e constituição federal. Está de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também nos comentários. A apostila é para vocês praticarem muitas questões dos principais temas, aqueles mais cobrados nos concursos e também nos processos seletivos municipais. Deixe o seu like, logo, logo a gente retorna. Deixe o seu like, logo, 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 logo.